Um grande questionamento em relação às visitas, pessoas que estão em situação de encarceragem, as pessoas que estão presas nos diversos presídios espalhados no Brasil afora, é justamente as visitas que eles recebem. Na capital do estado, no presídio de Alcaçuz, uma mulher tentou entrar com droga no presídio para levar para o seu companheiro, que está custodiado naquela penitenciária. Ao se deparar com a situação suspeita, os agentes fizeram uma revista fina à mulher e identificaram que a mesma estava levando droga e chegou a confessar que seria para o seu companheiro. Policiais da penitenciária estadual de Alcaçuz, em Nízia Floresta, na região da Grande Natal, no Rio Grande do Norte, prenderam nesta quarta-feira, dia 12 de outubro de 2022, a visitante PFFS, de 34 anos de idade, quando tentava entrar com drogas naquela unidade prisional. De acordo com a CEAP, a suspeita ocorreu quando ela passou pelo Butscan, equipamento de última geração que usa raio-x para identificar objetos ilícitos escondidos semelhantes aos utilizados nos salões de embarques dos aeroportos. O diretor da Polícia Penal, Zenilton Pinheiro, explicou que a acusada é cadastrada para visitar o marido, RS, de 35 anos de idade, detido no pavilhão 4 do estabelecimento prisional. Todos os visitantes passam por uma revista do Butscan. Quando ela passou pelo equipamento, os policiais penais suspeitaram que ela portava objetos ilícitos. A suspeita foi levada para uma sala reservada e lá foi feita uma revista minuciosa por policiais femininas. A droga sintética de tipo LSD, 110 selos, estava escondida em plásticos e escondida no tornozelo. Traficar drogas em unidade prisional tem pena majorada de um sexto a dois terços, segundo a lei. O mesmo ocorre quando o tráfico é cometido em instituições de ensino ou hospitalares, em sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficientes, assim como em locais de trabalho coletivo. O caso foi encaminhado pela direção da unidade prisional para a polícia civil, que tomará as medidas cabíveis. A acusada confessou aos policiais que a droga seria entregue ao marido preso. Legenda Adriana Zanotto